Isaías capítulo 52 Desperta! Desperta! Veste-te da tua fortaleza, ó Sião! Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém! Cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém! Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião! Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá e a Assíria sem razão oprimiu. E agora? Que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão ruivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo, eis-me aqui. Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço, perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, e elevado, e mui e sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Isaías capítulo 53 Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador. E como a ovelha muda, perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Por quanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, E com os poderosos repartirá ele o desposo, Porquanto derramou a sua alma na morte, E foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, E intercedeu pelos transgressores. Amém! Amém! Obrigado.